A Prefeitura de Capitólio abriu licitação para a reforma e ampliação do cemitério municipal. O investimento previsto é de R$ 423 mil e a licitação é pelo menor preço oferecido. De acordo com a Secretária de Obras do município, Letícia Soares, a previsão é aumentar em 220 sepulturas. A secretária disse ainda que o projeto é para reformar e ampliar o cemitério municipal. Será feita toda a iluminação existente, reforma das estruturas atuais, melhoria da entrada e ampliação com criação de mais de 220 novas sepulturas, construção de banheiro com acessibilidade e depósito de materiais e ferramentas em busca de manter ele sempre organizado. A área de ampliação já é do município, é o que relata a secretária. Bem, ainda segundo Letícia, as condições atuais do cemitério são precárias e necessitam dessa reforma e ampliação. Ela informou também que o projeto tem um investimento inicial de R$ 423 mil, podendo abaixar mediante a licitação, e que é um projeto em uma área de suma importância, pois hoje tem pouca disponibilidade de sepulturas, e a previsão da Prefeitura é que até o final do ano não irá suportar novas sepulturas. 8h46, intervalo comercial, voltamos em instantes.